Bom dia galera, bom dia meu povo Sexta-feira De bike hoje, carro tá meio ruim Vamos andando Vamos ver o preço da vela lá em Guarala Mas vou passar ali na parecida primeiro Simbora Agora já é praticamente umas Nove e pouco da manhã Um dia Tá dando um ventinho fraquinho Meio geladinho Mas daqui a pouco já começa a esquentar Aí no sol fica ardido Aí na sombra Fica gelado Vocês que porventura viram assistir esse vídeo Já fica preparado Vão sair hoje da sua cidade Hoje, sábado, enfim Aquela parecida de manhã Nessa região aqui do Vale Tá todo dia tá frio À noite fria também Durante o dia esse sol De rachar na sombra gelada E à noite Faz bastante frio Então já vem aqui Traz um Como se diz Uma brusa boa Pra poder resistir mesmo Bom dia Falou, bom dia É uma dessa aí Que eu tenho que arrumar pra mim Uma vinte e nove Ele anda pra arregaçar Essa aí Até ali em parecida Eu gasto Menos de quinze minutos Essa simprona aqui É quarenta minutos Meia hora Vê o estacionamento? Tá cheio de ônibus Já, quer ver? Só já tá Aos poucos Já tá chegando Fazendo a reserva Outros já chegaram O estacionamento fica pra trás Aqui, ó Tem um estacionamento aqui Eu chegar na frente ali Já dá pra mostrar Vamos ver como é que tá de ônibus Hoje já começa a chegar bastante Mas já tem alguns Ah, tem um outro lá pra trás também Só que eu já Entrei depois dele Aí não Não pegou O outro lá tem mais Mais ônibus Mas aqui já tem alguns ônibus Olha Não é, dá pra pegar Deixa eu voltar aqui Nada, nada Tem mais de vinte ônibus aí Atrás dessa casinha aí, ó Tem mais de vinte ônibus aí Sossegado Estacionamento San Miguel Ó Pessoal, o que chegar lá na parecida Eu mostro mais pra vocês Vamos ver ele ficar meio longo Hoje eu tava até em dúvida De vir pra cá Mas Acá estamos, né Então aproveitar Já vou estar filmando Olha o pessoal do cavalo aí Então fica assim, então Eu tô chegando Eu já mostro mais Alô Aí pessoal Vou descer aqui então Praticamente eu tô quase chegando Aqui ó Na parecida Aí Os nomes Vou mencionar No final do vídeo Em outro cenário Hoje é, se eu não me engano Eu creio que é Dia 14 Né Na sexta-feira Vamos ver se eu consegui filmar até o final Pedal, que é ele na frente lá O pedal tá virando O pedal, aliás Ele tá Como já falei em outros vídeos aí Ele compõe Ele tá duro o pedal De trocar ele Aí tem hora que ele começa Como ele tá duro Aí ele Ficando soltar o pedal Tá tendo que estar virando a rosca dele aqui No pé de vela, né Aí o portão da Basílica Os carros chegando Aqui que tem que passar devagar O carro que vem de todo lado Solzão, só na parte do Ray-Ban Bora, pessoal Deixa o lado de ir gostando do vídeo aí Isso não dá vida ruim Olha os caras trabalhando lá Olha o dia lindo, lindo Não dá hora que eu vou passar esse vídeo Pessoal, aproveitando e aperto Se não tem notificação Aí o que você vai recomendar Nossos vídeos pra vocês Não chega uma hora Que ele para de enviar nossos vídeos Se você porventura estiver gostando Olha o trenzinho Virar aqui Já tem umas pessoas ali Precisa comprar Vou comprar aqui Na parecida aqui A vela do carro Mas Nesse celular com força Ele nos ajuda Isso nos ajuda até mesmo A arrumar o carro Deixa eu passar os comerciais Tem uns ou outros que Tem uns ou outros que pega Pula o comercial Não dá uma força pra nós Não pula o comercial não Isso nos ajuda aí A continuar fazendo o vídeo Pra vocês aí Tá virando aqui a câmera Aqui, ó Descrito já convido Seja bem-vindo Já se inscreva Perca da punta alta já Tem um vão aqui no meio Vou entrar aqui Quarta-feira eu tava aqui As bancas estavam todas desmontadas Agora Já montaram todas Praticamente Quer ver? Faz tempo que eles não desmontaram A bancada Olha, Julinho Plus, hein? É Pessoal, repito Mais uma vez que estiver gostando Deixe seu like Se inscreva Fazer cada um desses vídeos aqui É uma peleja Cada vídeo é uma luta Uma hora que tá de carro Tá de bicicleta Tá tempo fechado Tá sol Tem que andar 10, 15 quilômetros Às vezes até mais Pra fazer uns vídeos aqui Se tiver gostando Deixe seu dislike também Tanto faz É, o hotel Nossa Senhora de Fátima Engaragem Tudo Do lado aqui da Tá fechado Tá fechado Tá fechado Olha, no meio da tela É na parte superior do vídeo Pusão entra na frente Ah, eles estão ajustando A banca, a banca linda Olha, ajustando a banca Tá finalizando ali É, eu soube só finalizando a banca aí se não me engano é o Jefferson vou tocar reto vou entrar lá pegar um chineto ali vamos tocar adiante aqui apertei aqui também inclusive o pé de vela peça não está desfuscando sozinho apertei firme bate até com o ponteiro talhadeira aliás aqui ó, quadros bem ficam lado para baixo e aí 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 eu tive nessa loja aqui ó e aí e aí e aí e aí então pessoal até o próximo vídeo sextou aqui